Jó, como pode ainda? Adorar, se não tem motivos pra cantar, abandona esse Deus e morre Mas não adoro pelo que Ele faz, nem mesmo por bens materiais Eu adoro pelo que Ele é, eu sou dEle e tudo é dEle Só você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar Quem vai adorar? Eu vou adorar Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor A Ele a glória A Ele a honra E o louvor A Ti toda honra, toda glória, Senhor Jesus Oh, glória Oh, Jó Como você pode ainda adorar, Jó Você não tem motivos pra cantar, Jó Abandona esse Deus e morre Ei Paz, eu não adoro pelo que Ele faz Nem mesmo por bens materiais Eu adoro pelo que Ele é, eu sou dEle e tudo é dEle Escute Só Você não tem motivos Você perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos Mas o que você vai fazer, Jó, num momento como esse? Sabe o que Ele fez? Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Quem vai adorar? Quem vai adorar? Deus me deu Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor A Ele a glória A Ele a calabassura e cai E o louvor A Ele É pra Ti nessa madrugada, Senhor Jesus Toda honra, toda glória Toda honra, toda glória pra Ti nessa noite A Ele A Ele A Ele A Ele A Ele a glória A Ele A Ele A Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória A Ele A Ele A Ele A Ele a honra A Ele a honra A Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória A Ele 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 A Ele